Música Brasileiro de todos os quadrantes Descançoe de tão dura porfia Nessa instância tereis em estantes Redobrada saúde e alegria Céu azul e montanha altaneira São voltagens da linfa sagrada E João não faz da mantigueira O recanto da paz tão sonhada O reino das águas termais Sonho de flores, vivam natores e pregar vida Quem conhece não esquece jamais Traz sois por essência da vida Paraíso, terreno na serra Tua bandeira, estrela, flagueira envolve o Brasil Com carinho, meu filho, a estrela O teu nome lindóia de anil Se buscais um tesouro distante Desenharmos tereis na jornada Mas lindóia, qual joia brilhante É de todos gentil namorada Tuas artes, lindóia querida São poemas escrito em flores De Zequinha, Palmeira, Florida Inspirada, cantam-se os amores O reino das águas termais Sonho de flores, vivam natores e pregar vida Quem conhece não esquece jamais O reino das águas termais O reino das águas termais Por essência da vida Paraíso, terreno na serra Tua bandeira, estrela, flagueira envolve o Brasil Com carinho, meu filho, a estrela O teu nome lindóia de anil Com carinho, meu filho, a estrela O teu nome lindóia de anil A представляção do Estado Com carinho, o que seu nome lindó beijo Parceiro-ver During 때문 Um é sobrante pleto do Estado Assoziástica